Fala galera, estamos aqui em Oakwood, mais um jogo de terror com a temática de dinossauros chegando aqui no canal. Neste game entramos na pele de uma personagem que busca seus amigos em um acampamento abandonado de Oakwood, porém chegando lá ela se depara com algumas cenas macabras e assustadoras, fazendo assim a gente ter que investigar para entender o que aconteceu por lá. Se você se interessar eu criei uma playlist de especial Halloween, lá ela contém alguns jogos mais ou menos nessa pegada, então você pode conferir, e caso se interessar eu também vou deixar aqui na descrição um link direto para a Steam, aonde você pode baixar o game e jogar por você mesmo. Dito isso, bora pra aventura. E estamos aqui, pronto. E um parque, na verdade um bosque, cheio aqui de redwoods, muito bonitas. Aliás, é uma árvore que eu gosto bastante. Dá pra ir pra trás aqui? Não. Vamos seguir a trilha então. Tentar chegar neste acampamento. Acredito eu que seja um acampamento geral, aonde o pessoal geralmente passa o fim de semana, né, eu acho. Bom, vamos seguindo aqui, por enquanto tudo parece muito calmo. Aqui, 8 de julho de 2018. Pressione Shift para correr. Vamos lá então, a toda velocidade. E... Tá, nossa, já deu um barulho aqui, ó. Ó, tem algumas águias ali. Espero que não seja urubus, né, não tô morto ainda. Aqui na frente já tem uma cartinha. Pressione o mouse esquerdo para interagir. Interagindo aqui. Tá. Siga a trilha. Basicamente isso. E sempre observe ao redor. Que isso? Um fóssil aqui? Será que tem... Ih, eu acho que é um cervo. É, eu acho que é um cervo, pelo que parece. Tá, vamos seguir... Pra esquerda. Vamos indo por aqui. E, finalmente, depois de uma leve caminhada aqui na trilha, a gente chegou ao portão de Oakwood. Muito parecido com Jurassic Park. A entrada eu acho que foi inspirada. Ó, tá aqui o portão. Pressione o mouse esquerdo para pegar a chave. Ó, tá aqui a chave. Claro, né? Como é que a gente vai entrar com o portão cadeado? Vamos invadir. Ninguém mandou deixar a chave ali, ó. Dá pra invadir fácil esse lugar. Acho que tá fechado aqui, ó. É, tá fechado. Ó, tem alguns bilhetes aqui, vamos ver. Tá. Robert foi visto andando ao longo de Seeker. Que eu acredito que deve ser um lago, alguma coisa. No caminho de pesca, em 9 de julho de 1990. Se você tiver alguma informação sobre ele, por favor, nos contate. Tá bom, né? Tá desaparecido, coitado. Já temos uma vítima aqui. Ali tem um acampamento, que é justamente o acampamento que eu cheguei. A partir daqui, zero. Não tenho nenhum conhecimento a mais. Tá, um barulhinho. Aqui tem uma cartinha, ó. Vamos ver, tá. Para a Emily. 7 de julho. 3 noites. Siga no caminho por 13 quilômetros. No lago verde. É, pelo que parece, são algumas informações aqui que foram deixadas para essa Emily. Você pode usar a chave que está no portão. Interessante que o pessoal aqui simplesmente deixa tudo pra trás, né? A menos que alguém tenha sido atacado, mas não tem sangue aqui, ó. Eu acho que apenas deixaram pra trás mesmo. Vamos ver se tem mais uma cartinha aqui. Hot dogs, marshmallows, bacons. Tá, isso aqui é uma lista de compra. Ou uma lista pra trazer pro acampamento. Ih, retiro o que eu falei. Marcas de ataque. Realmente não tiveram tempo, mas conseguiram fugir. Se não, teria algum cadáver por aqui. Ó, tem mais uma cartinha aqui, ó. Tá, telefone. Não importa. Não dá mais uma olhada, mas, ó. Fumaça branca ainda. Então, significa que há pouco tempo o fogo aqui cessou. O que significa também que eles saíram há pouco tempo. Dando uma de investigador aqui, né? Tá. Me encontre... Olha! Escutei um grito. Escutei um grito, galera. Me encontre no lago à meia-noite. Xoxô. Alguém tem um encontro aqui, ó. Tem mais alguma coisa pra cá? Não. Aqui atrás... Também não. Certo. Acho que dá pra seguir. Vamos indo. Sempre observando. Ainda mais com esse grito que eu escutei. Vou dar uma aceleradinha aqui. Pra tentar salvar essa pessoa. Vamos dar uma de heróis. Vamos chegar no banheirinho. Observando, né? Vamos dar uma olhada. Tem nada. Aqui. Nada também. Dá pra entrar. Tem um totem aqui, ó. Mais alguma coisa pra cá. Não. O espelho tá quebrado. É tudo vândalo, né? Já picharam tudo aqui, ó. Tá louco. Vamos olhar aqui. Dá uma olhadinha, né? Pra ver se tá tudo certo. E... Não tem nada. Beleza. Ah, por enquanto tá tudo muito calmo, né? Eu escutei o grito que veio dessa região. Mas, aparentemente, não tem nada. Nem corpo, nem rastro. Poderia ter alguma pegada aqui. Alguma coisa. Essa grama alta aqui me incomoda. Opa. O barulho é aqui, ó. Nossa, tá bem aqui pro lado. Acabou. Sumiu. Vamos descer. Tá por aqui, ó. Eu escutei o barulho pela direita. Ali tem um trailer. Oh. Nossa, eu achei que era um... Eu achei que era um esqueleto humano, mas não é. É apenas... Um cervo. Outro cervo. Devoraram vários cervos aqui. Tem um trapo caído. Beleza. Opa. Acabei de escutar. Ó. Passos pesados. Tô ouvindo barulho. Nossa, sério. O que é isso? Tirar o Nossauro Rex chegando? Ih. Acabei de ser nocauteado. Também eu entrei de costa no trailer. Tem alguém aqui? Não, não tem ninguém. Ó, tem uma lanterna. Perfeito. Aí, ó. Pressione F para ligar e desligar. Beleza. Clássico. Opa. Nossa, eu fiquei desmaiado. Já tá de noite. Ih, rapaz. Ah, não. Ô. Tirar o Nossauro Rex. Certeza. É, tirar o Nossauro Rex. Não tem nem o que ver. Ali, ó. Vou desligar e me agachar. Ele tá ali, ó. É muito Jurassic Park, né? É óbvio. Tem trailer e tem Tiranossauro. Tiranossauro gritando já. Fica agachadinho aqui. Será que ele me viu? Tá. Ele tá tremendo tudo. Vamos ficar mais pra cá. Acho que ele foi embora. Ah, ele foi embora. Não. Ele tá dando a volta aqui. Aparentemente. Não. Foi embora. Foi embora. Beleza. Dá pra sair aqui? Não, não dá pra sair. Ui. Nossa, velho. Agora eu tomei um susto. Não esperava por essa. Desliga, desliga. Eu vou dar na cara dele. Sai pra lá, Tiranossauro. Ficou brabo. Tu não me pega, rapaz. Nossa. Retiro o que eu falei. Tô acordando. Tô bem, tô bem. Tudo certo. Tá, vamos descer aqui. Dá pra eu sair? Nossa. Saí aqui agora. Pronto. Pra onde ele foi? Aparentemente ele foi embora. Só virou o trailer aqui pra mostrar quem é que manda e se foi. Mas aquelas garras que a gente tinha visto no acampamento, na verdade, eram menores do que uma garra de Tiranossauro. É possível que tenha sido de Raptores, né? Sempre os vilões. Tá, aqui tem um Totem. O que é isso aqui? Oakwood. Eu acho que... Ah, deve ser a recepção. É, pra relatar alguma comunicação, alguma coisa. Algum problema. Tá, vamos indo. Mais alguma coisa aqui? Não. E acabamos de liberar aqui o Active Man ainda. Estamos aqui dentro agora. Vamos ver. Tem algumas varas de pesca. Nenhuma informação. Vamos procurar, né? Vamos ver se a gente encontra algo. De repente poderia pegar, sei lá, tipo um remo pra usar como arma. Seria uma boa. Aqui tem algo? Nada ainda. É, não tem nada, galera. Abandonadaço. Ah, ainda bem que a porta ficou fechada. Vai saber o que vai seguir a gente. Tem uma gaveta aqui. Vamos ver se sobreviva. Fitness, Nadi. Tá, local mitológico. Interessante, né? Raft na água. Oh, raft é muito massa, galera. Eu já fiz raft. Recomendo, aliás. Será que dá pra abrir aqui? Ó, tem mais um Totem. Não. Vamos seguindo. Porta fechada. Talvez eu tenha que encontrar uma chave. Vamos indo. Tem um fliperama aqui. Nossa, velho. Ó, atenção. Fechado. Aqui. Tá aberto. Vamos olhar pra ver se tá tudo certo. Tá. Tudo tranquilo. Beleza? Tem um calendário. Tá, não importa. Tô procurando uma chave. Aqui, uma ala médica. Acredito. Que susto. O bagulho é rádio, parece. Ah, que... O que que foi isso? O que que foi isso, velho? Tem alguém aí? Eu não consigo entender direito. Não dá pra entender direito, mas eu acho que ela... Eu acho que é uma mulher falando sobre... Aqui tem uma chave, ó. Perfeito. Aí, ó. Consegui encontrar a chave. Maravilha. Mas, pelo que parecia, uma mulher pedindo socorro. Falou que tinha alguma coisa em volta. Clássico, clássico. Tá fechada. O barulho é aqui atrás. Ai, ai, ai. Tô com medo. Confesso que eu tô com medo. Aqui, ó. Aí, conseguimos. Adentramos. Aqui, tem uma chave. Ó, banheiro das mulheres. Vamos indo. Ai, ai, ai. É aqui? Não, isso é dos homens e das mulheres. Aqui, ó. Vamos ver. Ai, ai, ai. Vamos na cautela. Acho que não tem mais ninguém. Aí. Não tem nada. Vamos seguindo. O que que é isso? Uma saia? Não tem nada aqui. Acho que dá. Nossa, tá tudo destruído aqui, ó. Nossa. Ui. Caiu de lá de cima. Que susto, velho. Por enquanto, tá... Tá de boa. Acho que dá pra avançar. Só indo na cautela. Alguma coisa atrás? Não. Nossa, que barulho. Pô, dava pra pular? Acho que não, né? Não, não dá. Ui. Eu acho que eu vi um rabo. Eu acho que eu vi um rabo, velho. Ai! Ai, que susto, cara. Não. Do nada. Agora eu vou com a lanterna desligada. Tá, passou ali. Cara, que susto, velho. Vamos ver, tá aqui? Cadê, cadê? Ai, ele tá ali, ó. Ou dá pra passar tranquilo. Mas eu acho que ele vai me enxergar. Ah! Ah, cara. Eu nem me movi. Ah, não. Agora... Agora ele vai ver. Tá, passou ali. Beleza. Será que é pro outro lado? Ah, dá pra passar, ó. Beleza. Passei. Tá, beleza. Tá, beleza. Acho que ele tá aqui por cima. Eita, ali, ó. Ui, cruzei. Raptor mesmo. Dá pra passar aqui? E agora eu não sei. Eu quero ir. Mas eu tô com medo. Olha, os dois estão olhando pra cá. Eles estão gritando, falando um com o outro. Estão conversando. Dá pra cruzar, galera. Vamos cruzar, vamos cruzar. Ó, foi, foi, foi. Vai, vai que ninguém viu. Aí, ó. Passamos. Aê! Ah, toma essa, Raptores. Meio ceguetas, né? Cruzamos na frente deles. Aí, passamos tranquilamente, de certa forma. Acho que dá pra seguir pra cá. E do nada, velho. Uns Raptores sinistros. Mas conseguimos... Ui! Eu agachei. Ah! Ah! Só deu pra ver o corpinho do bicho vindo. Ele vai cair aqui. Ah, beleza. E aí? Ele tá ali, ó. Ah, veio de novo, velho. Ele vai aparecer bem ali, ó. Será que eu tenho que correr pra aquela porta? Não tem uma outra passagem por aqui? Não, não dá pra ir pra cá, pra cá. Ali tem uma passagem. Tô vendo uma porta. Então, de repente, tem que correr pra ela e não pra aquela ali. Sei lá. Vamos lá. Agora, agora, agora. Fiquei preso. Feche a porta. A porta não perde. Consegui. Aqui, eu nem tentei na outra porta. Só vi esse buraco aqui. Pronto, escapei. Aí, tamo safe. Foi no susto. Eu vi a outra porta, mas como tava fechada, né? Eu nem tentei. Mas agora a gente conseguiu chegar aqui vivo do outro lado. Ele vai quebrar isso aqui. Vamos lá. Corre, corre, corre. Dá pra passar aqui? Vamos indo. Vamos indo a toda velocidade. Só correr. Aí, tá fechada essa porta. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver se... Sei lá. Vamos clicar nas coisas aqui. Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer? Eu acho que foi, galera. Dá pra passar? Dá. Aí, ó. Maravilha. Dá pra ir por aqui? Não tá nos perseguindo? Não. Acho que dá pra atravessar agora. Vamos correndo. Oh! Escutei um barulho. Não parecia... Não parecia ser dos raptores. Peraí, peraí. Opa! Tem algo aqui. Acho que é pra cá, ó. Alguma coisa se apareceu aqui. Aí, aí, aí. Sério, estado de choque. Tem uma passagem aqui. Não dá pra cruzar. Compinho. Com certeza deve ser comp. Ou alguma variante. Tá fechado. Oh! Tá, tem um raptor do outro lado. Aí. Desliga. Pronto. Nossa, sério. Eu acho que é pra ficar escondido. Oh! Tá cruzando. Tô vendo ali, ó. A sombrinha. Acho que ele já foi. Dá pra ir? Aí, ó. Dá pra ir. Vamos agachado. Hihi. Aí, ó. Ligamos. E voltamos à ação. Ó. Passar pra cá. Nossa, eu tô... Eu tô basicamente indo no raciocínio aqui. E no completo medo. Pra cá? Não. Dá pra passar. Dá pra descer? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ai, ai. Minha respiração já tá ofegante agora. Eu tô cansado. Será que a gente vai dar de cara com algum... Compinho? Alguma coisa? Nesses dutos? É possível, né? Eu acho. Ai! Não, 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 não. Não, não, não. Seria o tiranossauro? Talvez. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, tá ali, ó. Opa. O bicho só olhou pra mim, né? Será que eu tenho que descer? E aí, tipo... Fazer aquele mesmo esquema. Ficar com a lanterna desligada e tal. Vamos ver. Qualquer coisa eu volto aqui. Vamos testar. Vou descer. Ai, não, ele... Ai, cara. Qual é, velho? Assim que eu caio, ele já grita pra mim. Não é pra cá, então. Mas também não é pra trás. Não tem nenhuma passagem ali. E agora? Será que eu tenho que desviar dele de alguma maneira? Me agachar atrás ali? Não, mas daí ele perseguiria do mesmo. Ou é aqui, ó. Alguma coisa pra cá. Tipo, eu caio e corro pra cá. Pode ser. Pode ser aqui, ó. Ah, não. Não é. É. E, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado, se divertido. Eu, basicamente, queria apresentar um pouquinho do jogo aqui pra vocês. O intuito não é zerar ele. É só mostrar mesmo. Caso se interessar, eu vou deixar o link na descrição ou no tópico fixo. Mas muito obrigado aí por ter assistido até aqui. Um forte abraço. E caso você queira, de repente, uma parte 2, alguma outra parte, você pode comentar aí nos comentários, beleza? E aí, de repente, eu trago aqui no canal. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. E aí, de repente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí, de repente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí, de repente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí, de repente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí, de repente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí, de repente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí, de repente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí, de repente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí, de repente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí, de repente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo.